O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a lei que institui novas regras para aposentadoria de militares. É a reforma da Previdência dos Militares. A medida inclui a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros dos Estados. O texto aumenta o tempo de serviço mínimo para aposentadoria de 30 para 35 anos. O projeto também cria o adicional de compensação de disponibilidade militar, que varia de 5% para militares em início de carreira a 32% no final. Para os oficiais generais, o percentual vai de 35% a 41%. A alíquota da contribuição de ativos e inativos para pensões militares passará dos atuais 7,5% para 10,5% e os pensionistas passarão a recolher pelo menos 10,5% a partir de 2021. O texto reduz o rol de dependentes e pensionistas. A permanência em cada posto também ficará mais longa.